olá tudo bem então hoje a gente vai continuar fazendo o grande square ok então aqui eu parei na carreira número 9 tá agora eu vou fazer a carreira 10 11 12 13 14 15 16 e 17 ok então vamos lá antes de começar a carreira número 10 eu coloquei aqui marcadores está então olha só aqui não tem marcador aqui no próximo marco um eu não marco no próximo marco e assim por diante ok então aqui a carreira número 10 vou fazer aqui ó três correntinhas para subir aqui dentro desse espaço faço mais um ponto alto novamente mais um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar vou fazer aqui mais três pontos altos ok 12345 correntinhas aqui eu vou repetir novamente três pontos altos uma duas três correntinhas e mais três pontos altos nesse mesmo lugar tá vai ficar assim uma duas três correntinhas aqui dentro desse espaço faço três pontos altos fechados juntos separo com duas correntinhas novamente no próximo espaço três pontos altos fechados juntos duas correntinhas de espaço e aqui vou repetir mais uma vez três pontos altos fechados juntos ok faço duas três correntinhas tá agora eu cheguei onde tem o meu marcador aqui nesse espaço eu faço três pontos pontos altos uma duas três correntinhas e novamente mais três pontos altos ok o marcador é apenas para lembrar tá então aqui vou fazer um dois três quatro cinco seis sete correntinhas tá e aqui eu repito novamente três pontos altos três correntinhas e três pontos altos três correntinhas e três pontos altos uma duas três correntinhas e aqui eu volto a fazer meus três pontos altos fechados juntos separando com duas correntinhas correntinhas tá então aqui olha só é igualzinho só a diferença é das correntinhas então eu vou intercalar uma vez com cinco correntinhas uma vez com sete uma vez com cinco uma vez com sete por isso que eu coloquei o marcador pra não esquecer ok eu terminei fazendo três correntinhas e um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha tá então agora aqui eu vou fazer ponto baixíssimo até chegar aqui nesse espaço tá eu poderia ter começado aqui de uma outra forma mas é que eu fui no embalo mas tem problema nenhum tá bom então então aqui eu vou fazer a carreira número 11 faça as três correntinhas nesse mesmo lugar vou fazer mais dois pontos altos ok três correntinhas de espaço eu venho aqui na segunda correntinha vou fazer um ponto b de um ponto alto uma duas três correntinhas e novamente aqui o vou repetir meus três pontos altos que dois três uma duas três correntinhas e novamente aqui mais três pontos altos um dois e três ok vou fazer aqui vou fazer aqui três correntinhas vou repetir aqui a bolinha de três pontos altos fechados juntos separo com duas correntinhas novamente mais uma vez aqui três pontos altos fechados juntos ok faço três correntinhas uma duas três correntinhas aqui eu vou repetir novamente três pontos altos aqui eu vou repetir novamente três pontos altos dois e três correntinhas e mais uma vez três pontos altos 2 e 3 ok uma duas três correntinhas aqui no meio keptinho aqui no meio foi quero vá fazer um pontoищ do meio vou fazer um ponto v um ponto alto um ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui novamente um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui vou repetir apenas três pontos altos que dois 3 um duas três correntinhas e aqui novamente mais três pontos altos bom aqui na carreira anterior teve a diferença tá que aqui eu fiz cinco correntinhas para separar um leque de outro aqui eu fiz né sete correntinhas e nessa carreira seguinte não tem diferença tá bom vai ser assim tudo igual tá sempre fazendo as três correntinhas o ponto ver separado de três correntinhas aqui as três correntinhas e o leque três correntinhas a bolinha duas correntes a bolinha três correntinhas e começa fazer novamente ok então aqui pra terminar eu fiz as três correntinhas eu venho aqui no mesmo espaço onde eu comecei vou fazer mais três pontos altos um dois e três passam uma correntinha aqui na terceira correntinha eu faço meio ponto alto ok uma duas três correntinhas agora a gente vai fazer a carreira número 12 tá então aqui mesmo eu vou fazer mais dois pontos altos ficando assim com três pontos aqui tá uma duas três correntinhas de espaço eu venho aqui nesse primeiro espaço um ponto alto uma duas três correntinhas um ponto alto dentro aqui do ponto ver uma duas três correntinhas um ponto alto aqui no próximo espaço uma duas três correntinhas e aqui vou repetir três pontos altos três correntinhas e mais três pontos altos três correntinhas e mais três pontos altos aqui vou fazer a minha bolinha aqui vou fazer a minha bolinha de três pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas aqui nesse espaço eu vou repetir meus três pontos altos 2 3 uma duas três correntinhas novamente meus três pontos altos ok uma duas três correntinhas agora aqui eu vou aumentar novamente tá então olha só aqui eu preciso aumentar realmente tá as correntinhas aqui que no caso ali foi 5 aqui e aqui foi 7 tá então agora eu vou fazer a minha bolinha de agora a gente vai aumentar novamente aqui nessa parte para ele começar a fazer o canto ok então aqui eu vou dar duas lançadas ouvir aqui no primeiro ponto alto do ponto ver eu vou fazer um ponto alto duplo ok uma duas três correntinhas ponto alto duplo dentro do ponto ver vou fazer aqui um ponto alto duplo faço a separação de três correntinhas novamente mais um ponto alto duplo 3 correntinha de separação novamente mais um ponto alto duplo novamente mais um ponto alto duplo uma duas três correntinhas de separação tá então aqui eu já tenho um dois três quatro vou fazer aqui cinco faço uma duas três correntinhas de separação e no último ponto alto duplo em cima do ponto alto ok vai ficar assim ó tá bom uma duas três correntinhas aqui eu vou repetir três pontos altos uma duas três correntinhas e novamente três pontos altos um dois e três uma duas três correntinhas e aqui minha bolinha uma duas três correntinhas e três correntinhas e três correntinhas e três pontos altos um dois e três uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto alto uma duas três correntinhas aqui dentro do ponto ver um ponto alto um dois três aqui no próximo espaço um ponto alto um dois três e aqui vou repetir novamente tá meus três pontos altos três correntinhas e três pontos altos ok olha só vai ficando assim ó eu aqui eu terminei da mesma forma que a carreira anterior tá eu fiz aqui os três pontos altos uma correntinha e um meio ponto alto ok então agora vou fazer a carreira 13 3 correntinhas aqui eu vou repetir mais dois pontos altos uma duas três correntinhas aqui nesse primeiro espaço um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no espaço seguinte um ponto alto um dois três correntinhas aqui nesse último espaço novamente um ponto alto ok 123 correntinhas e aqui nesse mesmo lugar mais três pontos altos ok assim uma duas três correntinhas e vem aqui diretamente fazer meus três pontos altos aqui uma duas três correntinhas e mais três pontos altos um dois três correntinhas e dois dois e três ok vai ficar assim ó desse jeito tá bom agora essa parte aqui eu vou fazer tá uma duas três correntinhas aqui nesse primeiro ponto alto duplo faço um ponto alto aqui no mesmo lugar dois aqui no mesmo lugar três pontos altos três pontos altos uma duas três correntinhas separação vem no ponto alto duplo seguinte e vou repetir três pontos altos aqui um dois três e novamente no próximo ponto alto duplo faço a mesma coisa um dois três correntinha separação e no próximo ponto alto duplo eu repito novamente três pontos altos uma duas três correntinhas e aqui no ponto alto duplo seguinte vou repetir novamente eu vou repetir seis vezes tá porque é que tem seis pontos altos altos duplos eu tenho que repetir seis vezes a mesma coisa tá uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente aqui no ponto alto duplo faço três pontos altos no mesmo lugar uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir o meu leque de três pontos altos uma duas três correntinhas e novamente três pontos altos que dois e três uma duas três correntinhas e passo para o próximo lado fazendo a mesma coisa ok e assim eu vou seguir fazendo tá então aqui onde tem esse marcador vai ficar assim ó tá e aqui onde não tem vai ficar assim desse jeito aqui agora vou fazer a carreira número 14 tá uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais dois pontos altos tá uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço um ponto alto aqui eu vou continuar fazendo desta forma tá tá três correntinha de espaço e um ponto alto no espaço um dois três e aqui um ponto alto no espaço um dois três e aqui um ponto alto no espaço um dois três correntinhas aqui eu vou repetir três pontos altos uma duas três correntinhas e novamente mais três pontos altos dois e três uma duas três correntinhas e aqui eu repito novamente três pontos altos uma duas três correntinhas e novamente três pontos altos ok então essa parte vai ficar assim tá bom então agora a gente vai fazer o cantinho aqui tá uma duas três correntinhas eu venho no primeiro ponto vou fazer dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar aqui no seguinte eu faço um e aqui no seguinte eu faço dois três correntinhas ok uma duas três correntinhas aqui eu vou repetir novamente dois pontos altos no primeiro ponto no seguinte um no seguinte 2 tá vai ficar assim 1 2 3 correntinhas aqui no seguinte 1 2 3 correntinhas aqui no seguinte 2 espaço espaço vou fazer três pontos altos 1 2 3 1 2 3 correntinhas aqui eu vou repetir a mesma coisa 2 pontos altos no primeiro 1 ponto alto no seguinte e aqui mais dois pontos altos tá faço as três correntinhas espaço e aqui vou repetir mais duas vezes a mesma coisa tá que eu fiz aqui tá bom então cantinho vai ficar desta forma aqui tá então agora vou fazer aqui ela até colateral uma duas três correntinhas aqui eu faço meu leque 3 pontos altos 3 correntinhas e 3 pontos altos 3 correntinhas e 3 pontos altos uma duas três correntinhas e aqui vou repetir novamente a mesma coisa 3 pontos altos 3 correntinhas e 3 pontos altos 1 2 e 3 1 2 e 3 1 2 3 correntinhas aqui no primeiro espaço 1 2 3 correntinhas aqui no espaço seguinte 1 ponto alto 1 2 3 correntinhas aqui no espaço 1 ponto alto e as 3 correntinhas o ponto alto e as 3 correntinhas tá e aqui mais uma vez o ponto alto vai ficar assim tá bom 123 e aqui eu faço novamente ok então é dessa forma aqui que eu vou fazer essa carreira tá cantinho assim carreira 15 passo as três correntinhas e mais dois pontos altos nesse mesmo lugar uma duas três correntinhas aqui nesse primeiro espaço um ponto alto uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto alto uma duas três correntinhas no próximo espaço um ponto alto então eu vou continuar fazendo a mesma coisa que tá desta forma aqui ponto alto três correntinhas e ponto alto tá olha só ok uma duas três correntinhas aqui eu vou repetir três pontos altos uma duas três correntinhas e mais três pontos altos um dois e três uma duas três correntinhas e aqui eu repito novamente então aqui não vai mudar tá essa é a mesma coisa que um dois e três ok então agora eu vou fazer aqui o cantinho tá bom uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir o ponto alto tá um ponto alto para cada ponto aqui são 3 4 e 5 uma duas três correntinhas e aqui novamente novamente um ponto alto para cada ponto 2 3 4 e 5 ok uma duas três correntinhas e aqui novamente um ponto alto para cada ponto tá bom agora eu faço uma duas três correntinha eu venho aqui nesse meu eu venho aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto uma duas três correntinhas eu venho aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto uma duas três correntinhas por um ponto vamos seguinte e faço um ponto alto ok ok então agora é só repetir a mesma coisa que eu fiz aqui eu vou fazer desse outro lado tá e aqui continuo fazendo da mesma forma tá bom carreira 16 faço aqui as três correntinhas mas dois pontos altos uma duas três correntinhas agora vou começar a diminuir aqui tá na parte dos quadradinhos então eu pula esse primeiro vem aqui no segundo vem aqui no segundo e faço um ponto alto uma duas três correntinhas aqui eu sigo fazendo um ponto alto 3 correntinhas e no próximo espaço um ponto alto 3 correntinhas aqui assim tá ok chegando aqui olha só ficou assim faço uma duas três correntinhas e vem aqui e faço o meu leque de três pontos altos uma duas três correntinhas e mais três pontos altos uma duas três correntinhas e aqui vou repetir novamente tá três pontos altos uma duas três correntinhas e mais três pontos altos ok vai ficar assim tá então aqui no cantinho tá então aqui no cantinho faço uma duas três correntinhas aqui eu vou repetir um ponto alto para cada tá assim uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente um ponto alto para cada ponto uma duas três correntinhas e aqui mais uma vez vou repetir um ponto alto para cada ponto faço uma duas três correntinhas agora eu vou vir aqui no cantinho tá vou pular esse espaço bem aqui bem no centro faço três pontos altos fechados juntos fechados juntos uma duas três quatro cinco correntinhas e novamente três pontos altos fechados juntos nesse mesmo lugar ok agora é só repetir aqui ao contrário ok passa aqui as três correntinhas e começo a repetir aqui na lateral tá bom então carreira 17 faça as três correntinhas aqui eu vou repetir mais dois pontos altos uma duas três correntinhas agora eu vou diminuir novamente tá então eu pulo esse espaço vem aqui no seguinte passo vem aqui no seguinte faço um ponto alto eu sigo fazendo as três correntinhas e um ponto alto no espaço três correntinhas e um ponto alto no espaço uma duas três correntinhas e um ponto alto no espaço vai ficar assim ok uma duas três correntinhas aqui eu vou repetir o meu leque de três pontos altos uma duas três correntinhas e três pontos altos aqui eu vou repetir normal ok faça as três correntinhas e aqui eu repito novamente meu leque assim desta forma tá bom agora a gente vai fazer aqui o cantinho que parece que ele está em excesso tá vendo então é nessa carreira que a gente vai arrumar ele tá bom então aqui faço uma duas três correntinhas eu venho aqui no ponto alto eu venho aqui no ponto alto eu venho aqui no ponto alto faço um ponto alto sem terminar e vou fazer isso até terminar os pontos altos só sempre fazendo um ponto alto sem terminar em cada ponto arremato faço uma duas três correntinhas eu dou duas lançadas aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto duplo um dois três correntinhas e vou fechar um pico tá então eu pego aqui as duas lançadinhas aqui embaixo e fecha um ponto baixíssimo um dois três quatro correntinhas duas lançadas vou pegar aqui novamente tá e faço um ponto alto duplo ok eu sigo fazendo aqui meus pontos altos fechados juntos então dou uma lançada que no seguinte puxo e do e tiro dois toma lançada introduz a agulha aqui no ponto seguinte e tiro dois tá arremato e vou repetir mais uma vez a mesma coisa que eu fiz aqui uma duas três quatro correntinhas duas lançadas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo um ponto alto duplo uma duas três correntinhas vou fechar aqui um pico pegando as duas laçadinhas aqui ó com um ponto baixíssimo uma duas três quatro correntinhas duas lançadas pega aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto duplo aqui no seguinte eu faço meus pontos altos fechados juntos ok uma laçada e arremato tá agora eu faço uma duas três correntinhas tá agora eu vou vir aqui ó nesse primeiro espaço faço três pontos altos fechados juntos uma duas três quatro cinco correntinhas ouvir aqui nesse espaço e faço novamente três pontos altos fechados juntos uma duas três quatro cinco correntinhas e novamente nesse mesmo lugar três pontos altos fechados juntos ok agora vou repetir ao contrário aqui uma duas três quatro cinco correntinhas nesse espaço três pontos altos fechados juntos ok aí faça as três correntinhas e aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui ó tá então aqui no ponto o primeiro eu pego fazendo um ponto alto sem terminar e vou fazer isso em cada ponto aqui eu arremato ok então aqui ó com dessa forma tá agora vou repetir essa parte aqui uma duas três quatro correntinhas duas lançadas e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo tá uma duas três correntinhas fecha que um picô com um ponto baixíssimo uma duas três quatro correntinhas duas lançadas aqui no mesmo lugar um ponto alto duplo aqui eu faço novamente tá então é dessa forma que eu vou seguir fazendo essa parte aqui ok antes de mostrar as medidas pra vocês tá aqui é o seguinte eu gastei aquele novelo inteiro ok e mais um pouquinho do segundo novelo chegou na décima sexta carreira eu amarrei o fio e deixei aqui pra vocês verem tá então na décima sexta carreira mais ou menos na metade eu amarrei o fio e terminei a décima sexta depois a fiz a décima sétima quer dizer faltou bem pouquinho mesmo ok então agora vou mostrar pra vocês as medidas bom então agora vou medir aqui pra vocês tá olha só desse picô até esse outro deu 37 centímetros ok então se vocês fizerem é alguma blusa alguma coisa assim do tipo né porque eu só dei sugestão vocês podem estar fazendo com a linha mais fina aí você pode fazer com quatro quadrados dá pra fazer uma blusa tá parte da frente 4 para as costas ok e esse motivo eu acho que fica muito lindo pra fazer a almofada né também ele fica bem legal com uma linha compatível com agulha de 3.5 né barbante assim né ficaria bem legal também ok então é isso como ele é muito grande não dá pra mostrar pra vocês aqui ele inteiro né eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem tá então é isso se vocês gostaram deixa um joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijo tchau tchau